São 60 anos de cadeira, né? Então eu tava até dizendo pra ele que eu já ganhei tantos prêmios pelo mundo que eu mesma, às vezes, mas não pode ser, por que será? Pelo teu dom! Quando me mandaram um comunicado lá dos Estados Unidos, de um prêmio que eu ganhei lá, eles me mandaram duas vezes e eu não respondi nada, porque eu achei que era Nereu Cerrado, que era algum black... Achou que não era contigo! Eu até comentei com um radialista amigo meu, eu pensei, não, peraí, pode ser, imagina, eu tô aqui nesse canto do mundo, por que que eles iam me descobrir aqui? Mas eu não sabia que uma revista literária era mundial e ela tem uma rotação muito grande e ela publicava meus trabalhos. Eles viraram meus fãs por causa de uma... Eu ganhei a medalha Mulher em Prosa e Versa em Minas Gerais e eles ficaram encantados com o meu trabalho, que era o primeiro trabalho gaúcho, de uma gaúcha, que eles admiravam. Porque eu não falo de guerra, não falo essas coisas assim, se falo, falo com amor. Então eles gostaram e aí quando eu ganhei essa medalha, eu fiz muitos amigos lá e eles têm revistas culturais, né, literatura e arte, tem várias coisas que eles publicam, né, a Figueira, que é uma coisa que também trabalha sobre literatura, e eles publicaram e através dessas revistas chegou o conhecimento de um pessoal nos Estados Unidos, numa academia em Blufton. e aí quando me comunicaram, eu disse, não, deve ser engano, mas tu não conta pra ninguém porque eu não quero, né, que as pessoas depois ficam rindo, né, eu achei. Aí eles disseram, mas quando é burrinha, né, eu disse, pois é, né, mas eu não quero saber. Aí quando mandaram de novo, eles disseram, peraí, dois erros não pode ser. Aí eu respondi, daí eles queriam que eu mandasse pra eles todos os meus trabalhos, as minhas referências, as minhas coisas, pra lá, né. E aí eu fiquei entre as dez melhores do mundo. Dez melhores do mundo. É. Tem poucos gaúchos com essas. É, numa academia lá em Blufton. E aí eu tenho prêmio do Brasil todo, quase. Eu tenho de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Academia Raul de Leone no Rio de Janeiro, e tenho prêmios assim, dimensões honrosas, troféus que eu ganho, né, que nem o governo do estado, que eu já ganhei o troféu Mulher Farroupilha. E ganhei da Câmara de Deputados lá, da Assembleia Legislativa, o troféu, o título Matheus Teixeira. É o famoso Teixeirinho. Isso, famoso, isso é o Teixeirinho que enfeitou muito a minha infância. Então, assim, essas coisas que me surpreendem quando elas acontecem pro lado de fora, porque aqui dentro elas sempre acontecem, né. Certo, certo. Eu vivo num mundo que já tá confiante em ti há muito tempo. Sim, sim. Pra mim, se eu ver um passarinho é motivo pra versejar, uma flor que brota é motivo de fazer poesia. Então, agora, na pandemia, a coisa floresceu de uma forma muito impressionante. Não podia sair. Esse livro é da pandemia? Sim, eu terminei de escrever durante a pandemia. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.